Olá! Uma prática milenar que foi se tornando cada vez mais conhecida e despertando cada vez mais curiosidade. Estamos falando da hipnose que muita gente já ouviu falar ou até viu acontecendo em cenas de filmes interessantes. Muitos já se confundiu a hipnose com magia, ilusionismo, mas na verdade ela tem se tornado uma importante aliada em tratamentos de saúde. Fobias, ansiedade são alguns dos males que podem ser tratados dessa forma. Eu estou curiosa, não sei você, é que esse assunto realmente chama atenção. Por isso, o nosso programa chega para tentar fazer com que todo mundo entenda melhor sobre a hipnose e a hipnoterapia. E quem vai nos ajudar com isso está aqui ao meu lado, é o hipnólogo Marcelo Lucena. Ele estuda o tema há 22 anos e atua aqui na Paraíba e em todo o país com a hipnose clínica. Fique ligado com a gente, o Câmara Aberta está só começando. Olá Marcelo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Olá Michelle, muito bom estar aqui com você e com seus telespectadores. Eu acho que a primeira pergunta mais básica e clássica é saber o que é hipnose. Eu acho que a melhor resposta para a sua pergunta é o que não é hipnose. Hipnose não é controle da mente, hipnose você não perde consciência. Hipnose durante muito tempo, infelizmente, ela foi deixada num lado sombrio, porque havia falta de informação com relação à hipnose. A hipnose, eu costumo dizer que ela estava lá não para colocar o fogo, mas para apagar o incêndio. Então, nos últimos 15 anos, com o advento da neurociência, cada vez mais as pessoas, elas olham para a hipnose com outros olhos. Pois é, mas justamente esse conhecimento é que é importante. Como foi que você teve acesso, esse tema te chamou para aprofundar os estudos e entender melhor? Eu sempre fui um apaixonado, Michelle, pela questão do conhecimento, do autoconhecimento. E há 23 anos atrás, eu estudo hipnose há 22, há 23 anos atrás, eu era com muitas pessoas que estão assistindo a gente aqui agora, que não sabem o que é hipnose. A minha impressão de hipnose é que hipnose eu ia virar walking dead, que eu ia virar um zumbi, que a pessoa ia ter controle de mim, e não é nada disso. A questão principal que as pessoas ficam muito surpresas é que eu digo, hipnose, você não perde a consciência, hipnose, você fica no controle. Só que existem duas hipnoses, a hipnose de Hollywood e a hipnose real. A de Hollywood é aquela, da bruxaria, aquela que a pessoa é submetida, subjugada, levada a fazer algo inconscientemente. Você não faz isso, porque a medida que você não perde a consciência e a hipnose, você simplesmente não perde a consciência, você fica no controle o tempo todo. Só que Hollywood não quer mostrar isso para as pessoas, mas o que eu vejo com as pessoas que eu trabalho em consultório, que eu recebo na clínica, é uma realidade totalmente diferente. Então, vamos falar agora, uma curiosidade que eu acho que é muito comum. É verdade que tem pessoas que são mais fáceis de serem hipnotizadas do que outras, ou isso não é verdade? Isso não é verdade, porque existe um termo chamado refratário, mas uma coisa que eu acho muito boa na hipnose é que a hipnose é ecológica. Eu não coloco uma pessoa em hipnose, a menos que ela se permita, que ela confie e siga as instruções. Você sabe que eu não sou daqui, eu sou de Recife, então para chegar aqui eu usei o GPS. Quando a gente coloca uma pessoa em hipnose, tudo que a gente faz, a gente conduz ela no processo. Toda hipnose é uma auto-hipnose, eu posso lhe provar. Se você já viu um filme e você chorou, ali é uma hipnose. Às vezes você está procurando o óculos, o bolso... Talvez porque aquela cena foi feita para emocionar. Mas nem todo mundo vai chorar. Mas naquele momento, se você se permite, tem pessoas que parecem que entram dentro do filme, né? Então a hipnose é ecológica. Ninguém entra em estado hipnótico. A gente não usa mais o termo transe, justamente porque parece uma coisa muito esotérica. Você vê, se a Universidade de Harvard ensina a hipnose, existe uma seriedade no que está acontecendo. Então, uma universidade como Harvard ensina a hipnose é porque existe ciência por trás. Se você for no Google Acadêmico, se você for no PubMed, no Google Acadêmico, existem mais de 54 mil artigos científicos sobre hipnose. Era justamente isso que eu ia perguntar, né? Do reconhecimento científico em relação à hipnose e aos tratamentos que são feitos através dessa técnica. O doutor Spidio, na Finlândia, ele estuda hipnose há 57 anos. Então, ele já provou em laboratório, tomógrafo, o que acontece a nível cerebral quando a pessoa entra em hipnose. Então, sim, a hipnose é real. Para quais tipos de problemas a hipnoterapia é adequada? Ela é um tratamento que pode ajudar? Tem dois princípios aqui. Hipnose, por si, não é uma terapia. Hipnose é uma ferramenta baseada em neurociência que permite que você acesse o seu subconsciente. O que é realmente terapêutico é a hipnoterapia, o qual é a hipnose clínica que a gente faz no consultório. Que é mais ou menos assim. Quando você nasceu, você era uma folhinha em branco, um príncipe ou uma princesa, para quem está assistindo. Com o tempo, você volta a ser sapo e sapo novamente. Então, tem o Marcelo hoje e existem os Marcelinhos lá atrás, que quando a criança está triste, o adulto sofre. Então, com a hipnoterapia, que já foi provado, seis sessões de hipnoterapia resolvem até 93% dos problemas. Isso foi um estudo feito em Harvard, em 1970, por um psicólogo chamado Alfred Barrios. Ele colocou 1.836 pessoas e chegou-se à conclusão que seis sessões de hipnoterapia resolvem até 93% dos problemas das pessoas. Fobia, trauma, ansiedade, medo. Insônia. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Isso é porque as pessoas, durante a hipnoterapia, elas acessam esse universo da criança interior, que foi esquecido, do que ela, o que traumatizou ela, o que ela viveu ali atrás, durante a infância? Tudo que você já viu, ouviu, sentiu, provou, cheirou, está tudo aqui guardado no seu hipocampo. O seu subconsciente, ele tem três funções. Uma delas é te proteger. Então, vamos supor que uma criança de quatro anos, ela está num lugar e ela começa a cantar, no meio do supermercado. E aí a mãe fala assim, para, estão olhando. E aí o subconsciente da criança cria uma fenda sináptica. E depois, quando a criança está com 19, 20 anos, um adulto, numa faculdade, e vai falar em público, e aí ela vê que o pessoal está olhando. Mas ela não se lembra daquele momento do supermercado. Por que ela não lembra? Porque você é 5% consciente, 95% emoção. O teu consciente, ele é apenas receptivo. Ou seja, ele é receptor. A emoção fala assim para ele, olha, temos medo, já chegou gente na clínica com medo de fósforo. Então, se você pergunta para a pessoa, por que você tem medo de fósforo? Por que você tem medo de andar de avião? Por que você tem medo disso? A mente consciente vazia, eu não sei. Mas lá dentro, o límbico, que é o emocional, ele tem aquela fenda sináptica, que você não está consciente. Porque a tua mente consciente, ela é responsável por memórias de curto alcance. Acessar essas memórias antigas, é suficiente esse autoconhecimento, saber o que gerou aquele sentimento, aquela fobia, aquele medo, aquele problema atual. O que gerou lá no passado? Isso aí é suficiente para a pessoa superar esses problemas, esses traumas? Não, porque eu posso dizer que o seu carro está com um problema no bico injetor e você ter o orçamento, ter o diagnóstico, mas não saber, não ter a ferramenta. Para você fazer esse tipo de procedimento, de intervenção, você precisa procurar um bom hipnoterapeuta, que saiba como trabalhar, porque muitas vezes, eu já recebi gente na clínica, que de repente ela saía correndo e começava a se cortar dentro do banheiro, trancava a porta e ela não sabia por que ela fazia isso. Mas aí com a regressão, que é uma hiperminésia, uma regressão, eu quero deixar bem claro aqui, você faz uma volta, uma regressão de idade e de memória, não é de nenhuma outra coisa, porque como a hipnoterapia é pura ciência, a gente fica apenas na parte científica da coisa. Então ela descobriu por que é que ela fazia isso e faz um ano e meio que nunca mais ela faz. Eu não posso falar... É isso que eu falo, quando a pessoa descobre o porquê, isso é suficiente para curar, para mudar o... Na sessão de hipnoterapia, sim, porque na sessão de hipnoterapia, que dura duas horas até três horas e meia, você só sai de lá quando você tira aquele lixo emocional, você arranca a raiz da raiz. A gente não poda a árvore. Se você ficar podando a árvore, com o tempo a árvore cresce novamente. Então com a hipnoterapia, eu tenho resultados fantásticos com apenas três sessões. Exatamente, eu ia perguntar sobre a questão da quantidade de sessões, isso aí varia dependendo do problema. Eu trabalho com protocolo de três e tem servido bastante. Esse tempo todo ninguém chegou para mim e falou assim, olha, preciso fazer um retorno, uma manutenção. Não precisa fazer isso. Você vem, resolve o teu problema, tira teu lixo emocional e vai viver tua vida. Existem riscos para o paciente, dele ficar muito agitado naquele momento, enfim, dele não conseguir voltar para o presente, enfim. Fica preso. É uma espécie de transe, como é isso? Não. A gente não usa mais a palavra transe, porque transe parece que é algo muito esotérico, né? Você vê, eu estava falando com você antes de começar, imagina que a gente pega o nosso celular, digita 13 dígitos, fala com outro país, um índio da floresta amazônia que vai dizer assim, olha, isso aqui é magia, mas não sabe o que tem por trás. É tecnologia. É uma tecnologia, exatamente. Então, assim, a hipnose não tem, por exemplo, um mito da hipnose, que você perde a consciência, e outro mito é, eu coloco uma pessoa em hipnose, essa pessoa entra em hipnose, ela pode ficar de olho aberto em hipnose. Porque quando você vê um filme e você chora, você já entrou em hipnose. Então, não tem perigo da pessoa ficar no limbo, como se diz assim. Agora, você tem um filme chamado Corra, se você quiser, está na Netflix, Corra, vai ter o Corra 2. Depois, lá no filme, o rapazinho, ele fica, ele fica no limbo da hipnose e não consegue sair mais. Mas isso aí é ficção, então? Pura ficção, porque você tem cinco ondas cerebrais, você está em estado de vigília aqui agora, você está oscilando em alfabeta, você entra em hipnose, você desce. Se eu não aprofundar, estabilizar, falar com você, você emerge automaticamente. Então, não tem como ficar preso. Tem a ver, esse estado de espírito da hipnose, que a pessoa fica durante a hipnose, tem a ver com o estado de espírito que as pessoas atingem quando elas estão num êxtase espiritual, em louvação, ou seja lá qual for a identidade ideológica religiosa ou espiritualista dela? Quando você está ali naquela emoção, orando, rezando, fazendo seu mantra, fazendo seu texto, você está em estado hipnoidal, que ainda não é o estado da hipnose em si, mas ali você já está meio caminho. Você está bem aberto, bem receptivo, mas ainda no comando. Um grande erro, uma mentira muito bem contada sobre hipnose, Michelle, é que hipnose, você perde controle, você fica consciente o tempo todo. Tá aí. Muito interessante, a gente vai conversando aqui sobre hipnose com o hipnólogo Marcelo Lucena, vamos dar uma pausa, voltamos já já, não sai daí. Essa escola merece mais incentivo à robótica. Queria tanto melhorar a minha rua. E se esse hospital pudesse ter mais equipamentos? Eu te conto que você pode. Com a Emenda Cidadão, você pode ajudar os vereadores a definir o investimento público da nossa cidade. Serão mais de 30 milhões até o fim do ano para fazer diferença no seu dia a dia. E aí, curtiu? Compartilhe com as pessoas do seu bairro e procure o seu vereador. Acesse o site e nos siga nas redes sociais. Câmara Municipal de uma pessoa, a casa do povo. O Câmara Aberta está de volta com a nossa entrevista sobre hipnose com o especialista Marcelo Lucena. Marcelo, fala um pouquinho mais para a gente sobre como o paciente se sente durante o tratamento da hipnoterapia, se alguém pode estar acompanhando ele ali, ou é algo que é dele com o hipnólogo, com o terapeuta. E como, dá um feedback assim de como os teus pacientes se sentiram durante o tratamento em si. Bom, primeiramente o cérebro gosta de entrar em hipnose. Quando você tem uma experiência com hipnose, você relaxa. Então, você tem uma experiência com hipnose, primeira coisa, você relaxa bastante. Segundo, uma sessão de hipnoterapia, ela dura de duas a três horas e meia. Você só sai de lá quando você coloca esse lixo emocional para fora. As pessoas que vêm no consultório, elas têm ansiedade, depressão. Você que está assistindo a gente aqui agora, e você está pensando, por exemplo, em fazer uma bobagem, você não quer morrer. Você não quer morrer, você quer se livrar da dor que está dentro de você. Só que você não tem essa ferramenta. Então, a hipnoterapia faz isso. O que a gente trata em hipnoterapia é a emoção. A gente não rotula ninguém. Ah, eu estou com ansiedade. Bom, você está com um rótulo chamado ansiedade, mas existe lá atrás, por trás disso, uma emoção, que a gente vai pesquisar qual é. Em algum momento da sua vida, essa emoção se instalou, porque você não nasceu com ela. E sim, as pessoas que vêm, elas podem filmar. Ah, no consultório, a gente tem uma cadeira do papai e eu tenho um sofá para caso a pessoa queira levar algum convidado. As pessoas se esquecem do que elas fazem, do que elas falam, ou não? Ou isso é opcional? Não, as pessoas se lembram de tudo. Essa é a parte boa. Essa é a parte boa. Um dia, na minha casa, eu estava fazendo um concerto. O rapaz disse, ô Marcelo, o que é que o senhor faz? Eu digo, eu faço hipnose. Ele disse, ô Marcelo, eu não conheço minha mãe. Minha mãe morreu há 30 anos. Eu disse, você quer lembrar da mamãe? Porque está tudo guardado aqui. Coloquei hipnose, fizemos uma regressão. Ele lembrou da mamãe. Emergiu, porque você não dorme em hipnose. Você não dorme em hipnose, viu? Quem dizia a você que você dorme, porque você perde a consciência. É mentira. E aí, quando ele emergiu, foi uma questão de cinco minutos. Ele chorando, me abraçou. E disse, Marcelo, muito obrigado. Agora eu lembro da minha mãe. Bacana. O que diferencia a terapia de regressão a vidas passadas com a forma de terapia da hipnose? Regressão de vidas passadas tem a ver com a crença individual de cada um. Como a hipnoterapia e a hipnose é ciência, a gente respeita as crenças de cada pessoa. Se isso for uma coisa que vai te ajudar no teu tratamento, isso aí é você que vai experienciar naquele momento da tua sessão. Mas a hipnose, a hipnoterapia, não lida com essa questão porque é uma questão de crença. A hipnoterapia também pode ser utilizada para transtorno pós-traumático que a pessoa desenvolve ali porque o cérebro, de alguma maneira, bloqueou aquele sofrimento causado. Sim, sim, sim. Existe a amnésia seletiva. Às vezes a pessoa, por exemplo, aquele exemplo do bloco passado que eu dei para você da moça, que ela não sabia porque ela se mutilava e se entrancava dentro do banheiro. Eu vou dizer por quê, sem dizer o nome. É porque ela foi estuprada. E ela não lembrava disso. E quando ela via na televisão que no Brasil 168 crianças são estupradas por dia. Isso é um dado oficial. Então, quando ela via isso, o subconsciente dela... Acessava. Acessava de maneira não consciente, porque o teu subconsciente quer te proteger. E ela corria para o banheiro, trancava a porta e se mutilava. E olha como o subconsciente, às vezes, ele faz coisas que nem precisa fazer. Uma moça que for estuprada, ela tende a ganhar peso. Por quê? Porque o teu subconsciente, ele pensa assim, bom, eu vou deixar ela mais cheinha porque fica não atraente mais para a presa. Digamos assim. Digamos assim. Então, o teu subconsciente, ele é incrível. Ele quer o teu bem, mas às vezes ele aprende coisas de maneira que não são necessárias a aprender. Já chegou uma pessoa lá na clínica e disse, Marcelo, eu tenho condições de viajar com minha família de carro e de ônibus. Mas a gente só viaja de carro e de ônibus porque eu não consigo pensar no avião. Na regressão, descobriu que quando ele tinha seis anos, estava na casa da tia e ele viu um filme e no filme o avião caía. E aí o subconsciente, ele disse, olha, isso aí é perigoso. Ou seja, é um filme, mas o subconsciente é literal, ele aprendeu. Então, tem muitas coisas que travam você hoje em dia que você não sabe porquê, só que você não nasceu com elas. Isso foi uma coisa que o teu subconsciente, ele aprendeu ao longo da tua vida. É verdade que a hipnoterapia, ela ajuda as pessoas a se fortalecer contra a manipulação de outras pessoas. Que outros benefícios você destacar aí? As pessoas aprendem hipnose porque você melhora a sua comunicação, você evita ser manipulado, você aumenta a sua influência. E você aprende com a hipnose e a auto-hipnose, e a gente ensina isso, a gerenciar a sua ansiedade, seus medos, suas fobias. Sim, você melhora bastante. Você não se desgasta tanto quanto antes. É incrível o feedback das pessoas que fazem formação com a gente. Eles dizem, Marcelo, eu sou outra pessoa hoje em dia, sou mais pontual, estou mais tranquilo com meus filhos, eu fico preso no trânsito. Hoje a gente teve um problema para chegar aqui, mas assim, eu estava dentro do carro tranquilo, sabe? Porque você aprende a gerenciar suas emoções de uma maneira muito positiva. Eu fiquei curiosa porque você disse, a gente ensina auto-hipnose e tal, tal. É algo simples assim que você possa dar alguma dica agora para os nossos telespectadores que acompanham o Câmara Aberta. Qualquer pessoa realmente pode aprender, eu não digo hipnotizar outras pessoas, mas assim, essa auto-hipnose? Qualquer pessoa pode aprender não só auto-hipnose, como hipnose também. Se me permite agora, dia 20 e 21 de agosto, a gente vai fazer uma formação em hipnose clássica. São dois dias, 22 horas de curso, onde você tem 70% de prática. Então, você sai de lá com toda a competência, aprendendo a hipnotizar com ética, segurança e elegância. Eu e meu sócio, Vandinei Silva, que vem de São Paulo, e a gente ensina isso aí para você que quer aprender hipnose. Sim, você pode, sim. Eu posso ensinar auto-hipnose para você e você pode ensinar para outra pessoa. Essa pessoa vai fazer o Enem em auto-hipnose e vai ficar muito tranquilo. Obrigado. Pode ir dirigindo, de carro, de Uber, não importa. Existe essa capacidade de hipnotizar outra pessoa de forma intuitiva, mesmo que a pessoa não passe por um curso? Tem pessoas que têm uma facilidade já para isso? Sim, porque a hipnose é um estado natural da mente. A hipnose não é um poder que eu tenho. E tem gente que já até evitou olhar nos meus olhos, porque eu pensava que ia. Mas isso é um mito. Mas existem pessoas que têm esse dom, sim. Inclusive, eu ouvi falar de um senhor chamado Francisco, que hoje tem 86 anos de idade, que é o seu honroso pai. É verdade. Ele fazia isso, de maneira como o Milton Erikson. Eu sou máster em programação neurolinguística. E na PNL a gente tem o Milton Erikson, que ele tinha pólio, ficava na cadeira de rodas e ele hipnotizava. Mas ele nunca fez curso de hipnose. Sim, é possível, sim. Agora, acho que é 5 e 1 bilhão. E o seu pai é um deles. É mesmo, viu? Eu compartilhei com o Marcelo aqui, que o meu pai, quando era jovem, ele tinha essa habilidade sem nunca ter feito nenhum tipo de formação, nem técnica e tudo mais. Mas é interessante isso, né? Para encerrar, que cuidados que a pessoa deve ter ao buscar hipnoterapia? Você disse que tudo pode ser tratado com a hipnoterapia, mas existe alguma contraindicação? Não, nenhuma. Não tem contraindicação nenhuma. Inclusive, em hipnoterapia você não passa remédio. Nem tampouco você também diz para o paciente parar de tomar remédio. Mas a hipnoterapia não tem nenhum problema. Acho que você precisa apenas procurar um hipnoterapeuta que tenha uma boa bagagem, que tenha experiência, que tenha horas de voo. Mas a hipnoterapia em si, ela não tem nenhum perigo, não tem nenhuma contraindicação, não tem nada. Gente, dá uma oportunidade para a hipnose. A hipnose, os conselhos federais de medicina, odonto, enfermagem, psicologia, fisioterapia, fonoaudiologia. Se você é um profissional e você ainda não usa, eu acho que o seu currículo, desculpa, está incompleto. E as pessoas precisam, elas também podem ter o inconsciente sabotado. Às vezes elas querem procurar algo que vai melhorar, que podem ter acesso, mas isso pode acontecer também do inconsciente ficar ali e dizer, não, não vai lá. Assim, ficar sabotando nessa tentativa de proteger para a pessoa não acessar aquela solução. Infelizmente sim, porque você vê que existe a hipnose de Hollywood e a hipnose real, a hipnose científica. Mas para quem está assistindo a gente, vai no Google Acadêmico, você vai encontrar mais de 54 mil artigos científicos. Vai no PubMed, que é um site somente para médicos, mais de 18.555 artigos científicos, gente, sobre hipnose. Então, a gente não pode ser como aquele índio que eu falei no começo da entrevista, que vê uma pessoa digitar 13 dígitos e fala com outro país e chamar aquilo de magia. Nos últimos 15 anos, a neurociência provou, está provado que a hipnose, ela é muito mais do que os filmes mostram. Ok, nós conversamos com o Marcelo Lucenel, que é hipnólogo, hipnoterapeuta. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa, o Câmara Aberta. Obrigado também. E você que está assistindo, não perca o Câmara Aberta da próxima semana. A gente está sempre aqui na sua programação da TV Câmara. Fica. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL